Saudações, pessoal! Então, de sequência, o conteúdo do Inkscape aqui. Hoje vou falar um pouquinho sobre agrupamento e ordem de objetos, que são dois conceitos bem interessantes aí, que ajudam a gente a organizar um pouco as coisas dentro de imagens muito grandes, né? Quando elas começam a crescer um pouco, elas vão ter muitos elementos ali dentro, então é interessante a gente organizar eles. E também vou comentar um pouquinho sobre operações booleanas que a gente pode fazer entre objetos ali para gerar alguns efeitos bem interessantes, né? Pessoal, só fazer um lembrete aqui. Todo o material dessas aulas, então eu estou deixando ele em anexo aí no rodapé do vídeo, né? E vocês podem acessar depois como fonte de consulta, né? Então a intenção é que o material seja mais didático, mais teórico, né? Com todos os exemplos e tudo mais. E o vídeo aqui mais prático, que a gente mexendo na ferramenta efetivamente. Então vamos lá. Para a gente começar a falar sobre ordem de objetos, isso aqui no Inkscape, eu vou criar algumas coisas aqui na tela, tá? Então, criei algumas formas primitivas aqui só para a gente exemplificar, tá? Então, vocês já repararam que eu criei uma em cima da outra, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o retângulo vermelho aqui e arrastar, ele está atrás dos outros objetos, né? O amarelo está na frente e assim por diante, né? Esses objetos, pessoal, eles são ordenados em... como se fossem empilhados em camadas aqui no Inkscape, né? E nós conseguimos mexer nessa ordenação de uma forma bem simples, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui esse azul claro aqui, né? Nós temos aqui em cima algumas operações que nos permitem editar essa ordem dos objetos, né? Então, por exemplo, quero trazer ele mais para frente. ele vai avançar um elemento, sempre um elemento. Ele vai detectar quem está por cima dele e ele vai passar à frente, né? Então, da mesma forma, a gente pode voltar para trás, né? Nós temos ainda... Imagine quando você tem muitas coisas empilhadas, né? Nós podemos pegar um objeto que está lá atrás, por exemplo, e trazer ele de uma vez só para frente para não precisar ficar clicando um monte de vezes aqui, né? Então, nós conseguimos mandar para frente ou para trás tudo de uma vez com essas duas operações aqui, ó. Essa, a primeira e a última, né? Então, tem duas delas que movem de um em um e tem a outra que move tudo de uma vez só, né? Então, isso facilita bastante a vida aqui, né? Então, enviar para frente, enviar para trás, né? Que seria a tradução literal dessas ferramentas aqui. Nós conseguimos trocar a ordem desses objetos, né? Então, é bem interessante isso. Agora, imagine assim. Nós temos aqui uma imagem que começou a crescer. Ela tem um monte de coisa já desenhada e tal. E eu não quero perder esses objetos aqui, nem a ordem, nem o posicionamento deles. Então, o que a gente pode fazer? Se eu for mover esses caras todos de uma vez só, eu posso selecionar eles aqui e posicionar eles por cima aqui, ou enfim, né? Agora, imagine o seguinte. Se nós tivermos uma imagem bem complexa com um monte de coisa ali, olha só. Arrastei ele aqui. Já fica um pouco mais difícil selecionar. Ainda eu consigo, né? Mas já fica um pouco mais difícil. Agora, se eu tiver outras coisas misturadas aqui, é bem difícil eu saber o que era a parte daquela imagem que estava embaixo e o que era a parte da que estava em cima, né? Então, o que é legal você fazer nesse sentido? Quando você tem um conjunto de objetos que eles trabalham sempre de forma unida ali, né? Que eles fazem parte de um contexto, você pode agrupar esses objetos. Então, eu posso vir aqui e selecionar todos e apertar Ctrl G. Ele vai fazer um agrupamento. A partir desse momento, todos esses objetos, eles se movem e eles se comportam como um só, né? Então, é bem mais fácil a gente organizar a imagem dessa forma, né? Eu consigo ter objetos agrupados. E se por ventura você quiser mexer num desses objetos aqui dentro do agrupamento, você pode vir aqui na opção Ungroup, né? Então, cliquei aqui no botão direito, Ungroup. Ele vai desagrupar tudo de volta, tá? Essa é uma das alternativas que a gente tem. Ou ainda eu posso manter o grupo feito e segurar a tecla Ctrl enquanto eu seleciono as coisas. Olha só. Então, aí eu consigo selecionar coisas de dentro do grupo. Mexi o azul pra cá, cliquei fora, o grupo continua formado. Então, assim, pessoal, eu utilizo bastante esse tipo de recurso pra agrupar partes da imagem. Às vezes, eu tô criando alguma coisa. Por exemplo, eu quero criar uma flecha aqui pra ser reutilizada, né? Então, nesse caso aqui, deixa eu duplicar esse cara. Transformar ele num caminho, por exemplo, aqui. Pra agrupar ou fazer ela ser uma ponta aqui, no caso. Então, eu poderia criar aqui o desenho que eu quisesse, né? Mas, enfim. Construir uma flecha aqui, né? E vamos supor que eu queira utilizar essa flechinha aqui em vários lugares da minha imagem, né? Corro seriamente o risco de separar ela se eu não tiver agrupado, né? Então, eu posso simplesmente agrupar ela e depois duplicar quantas vezes eu quiser, né? Eu posso usar ela como... O grupo inteiro como um objeto, né? Então, é bem interessante esse tipo de recurso aqui pra gente se organizar dentro do desenho, né? Então, aqui nós temos um grupo, aqui tem outro que tá duplicado em vários lugares e aqui nós temos objetos separados, né? Se nós quiséssemos, a gente poderia agrupar esses caras aqui também, né? Aí vira... Nós temos na prática aqui quatro objetos só na tela, né? Se quiser selecionar coisas de dentro, eu ainda consigo através da tecla Ctrl. Agora, pessoal, vou falar um pouquinho pra vocês sobre as operações booleanas que nós temos, né? Então, operações booleanas, elas fazem operações entre dois objetos, tá? Dois caminhos, no caso, né? Então, eu tenho um objeto aqui que é uma primitiva, eu posso converter ela em caminho, lá no object to path, né? Convertir ele em um caminho, né? E se eu tiver dois caminhos, por exemplo, eu posso ter um círculo aqui também, né? Tenho dois caminhos agora, né? Criados aqui através daquela conversão ali, o object to path. Eu posso fazer operações entre eles pra criar novos objetos, né? Então, por exemplo, se nós observarmos aqui no menu path, olha só, nós temos união, diferença, intersecção, enfim, né? Tem uma série de coisas aqui que a gente pode fazer, né? Se a gente quiser fazer, criar um novo objeto a partir de outros dois existentes, por exemplo, nós podemos selecionar aqui através da tecla Shift. Então, cliquei e selecionei os dois, ou ainda selecionando assim, né? Mas eu prefiro a tecla Shift porque eu sempre sei qual foi o primeiro selecionado, né? Posso fazer uma união aqui, olha só. Então, o primeiro objeto selecionado foi o vermelho, ele assumiu que aquele era o principal ali dentro dessa operação. Olha só que interessante, ele criou um caminho só a partir dos dois objetos, né? Então, a gente consegue editar esse cara depois como se fosse uma coisa só. Antes eram dois objetos aqui. Da mesma forma, deixa eu selecionar de novo o vermelho, depois o azul. Nós podemos fazer diferença entre objetos, então ele vai pegar o primeiro menos o segundo. Então, sobra o que só estava no primeiro, né? Então, tem uma série de operações aí, pessoal, que vocês podem explorar. Intersecção. Só o que está no meio dos dois vai ficar, né? Voltando aqui. O que mais que nós temos? Exclusão, né? Então, ele vai criar um buraco exatamente onde tinha a intersecção. Então, ele vai excluir a intersecção, né? Tem várias operações ali. Eu deixei todas elas, pessoal, bem documentadas aqui no PDF. Depois vocês podem acessar e ver exatamente o que elas fazem. Tem até uma operação aqui que faz cortes no objeto, né? É bem interessante. A gente consegue, por exemplo, extrair dois objetos a partir de... Dois novos objetos a partir dos que já existiam, né? Então, eu simplesmente recortei aquilo fora. Então, imagine que você tinha um objeto bem desenhado ali inteiro, uma árvore, e você quer fazer um corte circular naquela parte da imagem para fazer um avatar, por exemplo, ou se fosse qualquer outra coisa. Você cria um círculo por cima e manda fazer um corte. Ele vai excluir tudo que estiver fora daquele contexto, né? Então, tem várias operações aí que vocês podem utilizar. E eu vou deixar uma atividade aqui para vocês construírem o esquisitrônio no final, tá? Então, vocês vão utilizar só operações booleanas aqui sem mexer nos caminhos, né? Porque a gente pode vir aqui, né? E editar eles manualmente, como a gente viu no vídeo passado. Mas eu quero que vocês não utilizem isso e façam só com formas primitivas esses objetos que eu estou mostrando aqui na tela, tá? E no final, vocês vão juntar tudo isso e montar o esquisitrônio aqui, que é esse boneco estranho que ficou. Tá joia, pessoal? Então, agrupamento, ordem de objetos, e por fim, as operações booleanas, né? Então, espero que o vídeo de hoje tenha sido bastante útil aí. Valeu, pessoal!